Oi, gente! Hoje eu vim testar aqui com vocês a finalização Dedão Liss. Eu nunca fiz essa finalização, então vai ser realmente algo inédito pra mim. E o meu cabelo é um tipo 3C, 4A, então vamos ver o que vai dar com essa finalização. E já que estamos falando em cabelo, eu quero apresentar pra vocês uma novidade muito legal. Vocês já ouviram falar do Amino? Eu já falei desse aplicativo em um outro vídeo aqui no canal. E ele é um aplicativo que existem várias comunidades dentro dele. E a novidade é que agora tem uma comunidade pra cabelos cacheados. O legal é que lá você consegue interagir com várias outras meninas que tem o cabelo parecido com o seu. Você pode compartilhar suas dicas, né? Dicas de finalização, de receita caseira, de produto, de truques, enfim. E também pegar e conhecer outras dicas de outras meninas, enfim. É realmente uma troca muito legal. Compartilhei também um vídeo do meu canal por lá. Perguntei qual que é o tipo de cabelo de vocês. E eu quero ver todo mundo respondendo lá nos comentários pra gente aprender também umas com as outras. Compartilhei um pouco sobre a minha transição capilar, né? Algumas fotos de antes e depois. E postei uma enquete também perguntando qual que é a sua finalização preferida. Se é fitagem, dedão lisse ou só aplicar o creme e espalhar mesmo. Então me conta lá que eu quero saber. E você pode baixar esse aplicativo no seu celular. Ele é gratuito e ele tá disponível pra iOS e Android também. E falando aqui em dedo lisse, já que eu perguntei na enquete, Vamos logo fazer essa finalização que eu tô muito curiosa pra saber como que vai ficar no meu cabelo. Bom, essa finalização eu vi que quem meio que criou ela assim foi a Aline Amaro. E o resultado ficou maravilhoso no cabelo dela. Só que eu vi também muitas outras cacheadas, crespas, onduladas fazendo aqui no YouTube também. E eu não achei alguém que tivesse o cabelo realmente parecido com o meu fazendo. Eu vi algumas meninas crespas fazendo, outras cacheadas. Mas eu queria alguém com o cabelo, tipo, bem parecido com o meu. Com um comprimento parecido e eu não achei. Então assim, eu tô curiosa pra saber como que esse negócio vai ficar. Vamos lá começar. Bom, aqui o meu cabelo, eu já lavei ele. E ele tá úmido, quase seco. Então eu vou borrifar um pouquinho de água assim, ó. Gente, podia tanto dar certo. Eu juro que eu vou tentar me esforçar pra dar certo. Porque se der certo é mais uma finalização, né? Que eu posso tá aí usando no meu cabelo. Vou desembaraçar aqui com a escova pra facilitar. E pelo que eu vi, é uma finalização que dá mais definição do que volume. Então, só pra, né, deixar vocês aí avisados. Talvez o cabelo não fique tão volumoso assim. Tá, mas aí você pode tá se perguntando... Mano, mas dedão liso, o que que é isso? Eu já ouvi falar de dedo liso. Tá, o dedo liso é você modelar o cachinho. Pra dar aquele efeito de modelador térmico, só que usando o seu dedo. Já o dedão liso, não é você usar... Gente, eu juro que quando eu ouvi falar de dedão liso, eu achava que era você usar o dedão pra fazer. Mas não tem nada a ver com isso. A questão é você pegar uma mecha maior. Por isso que, né, dedão liso. Só que, as meninas que eu vejo fazendo, geralmente tem menos cabelo do que eu. E como eu tenho muito cabelo, tipo, sei lá, elas dividem em quatro mechas. Eu acho que se eu dividir meu cabelo só em quatro mechas, talvez não dê muito certo. Então, vamos ver aqui como que vai ficar melhor. Dizem que é melhor você usar um creme de pentear mais consistente. Então eu vou usar esse daqui, da Tô de Cacho, que é o Bora Definir Black É Power. Eu amo ele e ele é, tipo, bem consistente, ó. Ele nem tá caindo aqui, ó. Eu tô meio em dúvida da quantidade de produto pra usar, mas eu vou pegar um tanto assim. Pronto, espalhei aqui o creme na mecha. E agora eu vou fazer esse dedão liso, ó. E aí você vai enrolando assim o cabelo, ó. Parece quando a gente era criança e a mãe da gente arrumava o cabelo assim, ó. Vocês já arrumaram o cabelo assim? Eu já arrumei. Lembra, Letícia? A gente fazia os cachorros, ó. A gente fazia isso, a gente amarrava, né, o rabo de cavalo e fazia isso aqui, ó. Mas no rabo de cavalo inteiro, um só. Esse era o dedão liso. Aí aqui nas pontinhas você dá bastante atenção, porque senão elas vão ficar... Sabe? Uma dica. Vocês viram que esse lado de cá eu fui enrolando pra lá, porque é, tipo, pra trás. Já esse de cá, não vou enrolar pra lá também, não. Eu vou enrolar pra cá, que aí também vai ficar pra trás. Ou seja, sempre que for enrolar a mecha, enrolar ela assim pra trás, porque fica mais bonito. Essa dica também serve pra quando você estiver fazendo caixinhas com modelador térmico. Se você usar um creme muito ralinho, talvez não segure o cacho, sabe? Então, creme consistente. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, fiz aqui em todas as mechas, só que a raiz, ela tá se fazendo muito fácil, ó. Então eu vou tentar dar uma reforçada aqui. Pronto, fiz em todas as mechas. Pelos vídeos que eu assisti, as pessoas geralmente aplicam um pouquinho mais de creme. Então por isso que algumas partes ainda estão branquinhas, mas daqui a pouco meu cabelo suga todo. Gente, tá muito engraçado. Parece uma criancinha, não parece? Enfim, eu vou deixar o cabelo secar um pouco naturalmente e já volto. Voltei, gente. Depois de muito tempo, o meu cabelo não secou quase nada. Por dentro ele fica muito molhado ainda. Eu vi isso no vídeo de algumas meninas. Então agora a gente vem com o secador. Eu vi algumas meninas usando o secador com difusor pra não desfazer muitos cachos, mas vou ver como que vai ser aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a desfazer esses cachos... Gente, tô com medo de não dar certo. Vou começar a desfazer esses cachos com muito cuidado pra também não perder toda essa texturização, né? Digamos assim. Muitas meninas que eu assisti, elas só conseguiram secar o cabelo depois que soltaram, assim. Agora eu vou vir com o difusor porque eu acho que só o secador pode desfazer muito. Tô bem maísa. Gente, eu tô num momento, assim, de amor e ódio por essa finalização. O legal é que dá muita definição, só que o cabelo não seca. Vocês entendem? Aqui, ó, umas partes secam demais, outras não secam. E eu senti que o cabelo, ele não fica tão leve, assim, ele não dá muito movimento. E eu tô querendo passar a mão pra tentar desfazer um pouco mais os cachos. Então eu vou pegar esse olhinho aqui, reparador, e vou tentar dar uma forma aqui pro cabelo, tentar espalhar mais, desfazer um pouco mais os cachos, sabe? Porque quando os cachos ficam muito grossos, eu sinto que o cabelo, ele fica sem movimento, sabe? Gente, sinceramente, eu acho que é isso. Agora vamos às minhas considerações finais. O que que eu achei? Eu acho que realmente é legal caso você queira muita definição, ó. O cabelo fica bem definido. Só que, em compensação, algumas partes ficam meio sem forma, ó. No meu ficou meio sem forma algumas partes. E o cabelo, ele fica bem encolhidinho, assim. Fica mais baixinho. Porque, afinal, a gente fez cachinho por cachinho, né? Quer dizer, a gente fez um dedão liso. Mas o cabelo fica com os cachinhos bem formadinhos. Em algumas partes, então, acaba que o cabelo fica com menos volume. Eu não sei se eu gosto. Eu acho que, talvez, os day afters poderão ser bons, né? Porque o cabelo vai manter essa definição. Mas eu senti que o cabelo fica meio pesado, assim. Ele não fica com um aspecto muito leve. E eu gosto quando o cabelo fica com mais movimento. E com essa finalização, eu senti que ele perde um pouquinho do movimento. É isso. O que eu te indico é, testa no seu cabelo. E vê se vai ficar com um resultado legal, né? De acordo com o seu tipo de cabelo, de acordo com o seu gosto também. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece do gostei e de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. Um beijo e tchau!